que participaram da operação e explicaram como ocorreu a caçada ao suspeito. Ele era procurado desde junho, quando matou o sargento da Polícia Militar. Durante a coletiva, os representantes das Forças de Segurança falaram sobre a ação conjunta das Polícias Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil para prender o suspeito que baleou pelo menos três policiais rodoviários federais no posto de Mamanguape. O superintendente da PRF destacou a importância da integração das polícias. A partir do momento que as informações chegaram para a PRF, acionamos todas as equipes e fomos ao local para poder efetuar a prisão do elemento que havia evadido do posto da Polícia Rodoviária Federal de Mamanguape. Ele explicou ainda como se deu a ação. Foi detido no momento da fiscalização o condutor do veículo e o passageiro empreendeu fuga. Ao empreender fuga, ele atirou contra os policiais que tiveram o cuidado de evitar efetuar disparos por causa da presença de outros usuários da rodovia que estavam no local. Frisou que o efetivo da Polícia Rodoviária Federal está abaixo do ideal. A Polícia Rodoviária Federal hoje aqui na Paraíba trabalha com um efetivo de 247 policiais, enquanto que o efetivo ideal para nós seria em torno de 450 policiais. O fugitivo José Santos Aquino, conhecido por Zé Truvão, que morreu durante a ação, era suspeito de assassinar o sargento marinho da Polícia Militar em junho deste ano na cidade de Queimadas. Havíamos prendido em junho o Leandro Farias Guimarães, em agosto prendemos o Alisson Dabá e faltava o terceiro, o de fato executor. E ocorreu a situação hoje, ele infelizmente reagiu e houve o revido necessário e fechando a investigação.